Olá, Josêncio, aqui é a vereadora Flávia Carvalho e nós estamos no mês de maio, um mês que é comemorado o Dia das Mães e aproveito para parabenizar todas as nossas mamães. Mas eu quero falar sobre um tema que tem a ver com as mães, que é o tema sobre a violência obstétrica. Você já ouviu falar sobre esse tema? Já aconteceu com você alguma situação? Passou por algum constrangimento no momento do seu parto, do seu filho? Há pouco tempo eu ouvi falar sobre essa questão da violência obstétrica, porque nós acompanhamos vários tipos de violência que a mulher sofre. E a obstétrica, a gente não comenta muito, não é muito falado. Algumas mulheres nos procuraram, nos procuram no dia a dia, relatando algumas coisas que aconteceram no momento do seu parto, um momento que é para ser tão especial, que é o nascimento dos seus filhos. De repente, uma palavra ríspida de um médico, de uma enfermeira, ou algum procedimento que feria, que machucava aquela mamãe, isso é a violência obstétrica. E ela precisa ser corrigida, nós precisamos cuidar dessas mamães. E pensando nisso, nós criamos esse projeto contra a violência obstétrica, para que nós possamos criar diretrizes para cuidar dessas mulheres, orientar os profissionais para que possam dar um atendimento humanizado para essas mamães. É isso, pessoal. E se você tiver algum projeto, alguma ideia para nos apresentar, estamos à disposição, o nosso gabinete está à disposição para levantar essas questões importantes para cuidar da saúde e do bem-estar das nossas mulheres.